A tatuagem é uma técnica considerada invasiva para o corpo humano, já que faz uso de uma agulha para aplicar a tinta na pele. Apesar de ser uma inserção superficial, pode ferir e geralmente apresenta uma pequena quantidade de sangue. Por isso, esse processo precisou ser repensado durante a pandemia, já que pode oferecer riscos de contágio do novo coronavírus, tanto para o tatuador quanto para quem recebe a tatuagem. Bom, esse cantinho no estúdio do Helder tem um significado muito especial para ele. E foi a tatuagem, o lado tatuador, que o levou a conquistar esse espaço dentro do mundo chamado futebolístico. Foi aí que você conseguiu encontrar Neymar e ter a realização de um sonho que você trazia desde a infância, não é isso? É, exatamente. A minha vida toda eu trabalhei até um período voltado à realização desse sonho de ser jogador de futebol. E aí chegou um tempo que eu vi que talvez não seria esse caminho que eu teria que buscar. Aos meus 23 anos eu parei com o futebol profissional por causa de uma lesão que eu tive e não via mais o futebol na minha vida. Busquei outros caminhos, comecei a dedicar a pintura, desenho, capacete, moto, carro. E a arte foi tomando conta da minha vida, até que um belo dia através dos amigos que pediam e me incentivavam a ir para a tatuagem, eu resolvi virar tatuador. Foi uma coisa que durante muito tempo eu não me via muito nessa profissão e aos poucos eu fui entendendo um pouco mais do valor da tatuagem e posteriormente me profissionalizei e hoje eu consegui alcançar tudo o que eu sonhava, né? Por exemplo, conhecer a Europa, ter contato com outros artistas, jogadores e hoje a tatuagem me proporciona isso. Eu consegui realizar o sonho de construir esse estúdio aqui, que hoje é o maior estúdio do sul de Minas. Eu dou oportunidade para pessoas jovens que sonham em ser tatuadores de seguir essa profissão, coisa que para mim lá no começo foi algo muito difícil. Eu tive que ter muita persistência, resiliência em buscar fora esse sonho, né? Dedicando muito e hoje eu consigo me completar nesse sentido também de dar oportunidade. E hoje eu moro em São Paulo, tatuo num grande estúdio lá, a qual esse estúdio é responsável hoje por tatuar grandes artistas, inclusive o Neymar tatua nesse estúdio. Se eu tivesse tido talvez a oportunidade de treinar na base de um time grande, como eu tive posteriormente, só que eu já tinha 17 anos, quando eu tive a minha passagem pelo Santos, que inclusive treinei com o Robinho e o Diego, mas já era tarde, né? Se eu tivesse a oportunidade talvez desde novinho, a história poderia ser diferente. Mas eu sempre costumo dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então eu acredito que a minha passagem no futebol foi por algum motivo e hoje eu acabo colhendo um pouco desses frutos, tanto podendo plantar novamente no meu filho, como através da tatuagem reencontrar essas pessoas. Bom, Helder já jogou no Santos, aqui no Sul de Minas, na Caldense e no VEC, em Varginha. Mas ele teve que encerrar a carreira devido a uma lesão. E outra paixão dele indicou um caminho profissional. Ele gosta muito de moto, andou sempre de moto. Aí o lance do capacete, né? Foi uma transição interessante, né? Como que você já pensou em se tornar um tatuador de capacetes, vamos dizer assim, né? Quer dizer, Pia, tem toda uma história que parece com o que você faz hoje, né? É, exatamente. Inclusive aqui no meu estúdio eu guardo aqui parte da minha história, né? Desde a época do futebol. Posteriormente, quando a lesão veio e me incomodou, me atrapalhou e não me deu a oportunidade de seguir o meu caminho, o meu sonho, eu encontrei através do capacete, das motos, uma arte diferente, né? A aerografia era um tipo de trabalho que quase ninguém fazia, na região ninguém conhecia. E eu resolvi trazer esse tipo de trabalho, a qual com o tempo fui ganhando força. Muitas pessoas me procuravam para pintar o seu capacete. Então era legal a pessoa ter um capacete personalizado, um capacete exclusivo para ela. E eu fui adaptando o gosto, né? Da motocicleta para a pintura dos capacetes. E como que foi a transição, né? Para se firmar como tatuador e também empreendedor? É, eu vejo que foi um processo, igual eu falo para o pessoal aqui comigo, que eu ainda não consegui me dedicar 100% à tatuagem. Por quê? Eu fiz arquitetura e era tatuador. Depois que eu estava já na profissão como tatuador, eu tive a necessidade de ser empreendedor, que é onde eu trouxe esse formato do estúdio para cá, para a Varginha, né? O meu estúdio hoje tem além da tatuagem, a barbearia, o pub. Então foi um processo difícil, que eu tinha que trabalhar 15 horas por dia todos os dias, né? Eu ia para casa para dormir, descansar, só que a cabeça sempre trabalhando, a milhão. E hoje, a minha ida para São Paulo foi em busca de ser tatuador 100%, que aqui eu não consigo, esquece. Por incrível que pareça, esse momento que eu estou em Varginha, por causa do lockdown em São Paulo, eu estou aqui, mas aí eu volto naquele elder antes. O cara que está a milhão o tempo todo, pensando em cada problema que está acontecendo ali no estúdio. Então isso, a minha ida para São Paulo era exatamente para dividir um pouco. Para focar mesmo, né? Para focar 100% na arte, porque foi processo muito difícil de renúncia para poder alcançar todos esses sonhos, né? De conseguir ser empreendedor, ser artista, ser arquiteto, tudo dentro de uma esfera só, né?